Fala pessoal, como é que vocês estão? Por conta do desempenho de vocês no desafio da aula passada eu vou trazer outro hoje, dessa vez a gente vai usar a quinta sinfonia do Beethoven. Então vamos lá, presta atenção nesse início aqui. E aí, já deu pra decorar? Bora ouvir mais uma vez. Pronto, a atividade vai ser igual a da semana passada. Eu vou colocar trechos aqui pra gente escutar e vocês vão ter que me dizer qual é a letra que tá tocando o trecho correto, tá bom? É a mesma ideia, o começo é igual, só vai mudar o fim, tá bom? Vamos lá, bora escutar a letra A. E aí, é a letra A? Bora ouvir mais uma vez. Vamos lá, letra A mais uma vez. Agora bora ouvir a letra B. E aí, é a letra B? Bora ouvir mais uma vez. E aí, o que vocês acham? É a letra B? Bora ouvir mais uma vez. Agora bora ouvir a letra C. Preste atenção. E aí, é a letra C? Bora ouvir mais uma vez. Agora bora ouvir a letra D. E aí, já consegui encontrar a resposta. Vamos lá, bora ouvir a letra D mais uma vez. Vamos lá, bora ouvir a letra D. Vamos lá, letra D mais uma vez. Agora bora ouvir a letra D. Agora a gente vai escutar a última letra, a letra E. Preste atenção. E aí, é a letra D. Preste atenção. E aí, é a letra E? Bora ouvir mais uma vez. Vamos lá, mais uma vez. Letra E. E aí, conseguiu encontrar a resposta? Caso precisar, volta ao vídeo e escuta tudo de novo, tá bom? A resposta da aula passada é a letra D. Eu gostei muito do desempenho de vocês, tá bom? No caso de qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Uma boa semana pra todos e até a próxima aula.